E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje resolveremos aqui uma questão da SPSEX 2019 de física Um exercício de dinâmica, então bora resolver aí juntos Mas antes de começar aqui o exercício, já deixa seu like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Estou aqui com a prova de 2019 que eu fiz e tem até vídeo aqui no canal para quem quiser assistir Então vamos logo fazer esse exercício de física, bora! No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sobre a ação de uma força de intensidade F igual a 4 newtons Essa força aqui, constante e paralela ao plano O bloco percorre uma distância AB, que é igual a 1,6 metros ao longo do plano com velocidade constante Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força peso Quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B, são respectivamente Aí deu as alternativas, deu que a gravidade, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado E deu o seno de 60 e o cosseno de 60 Então vamos mudar aqui a lousa, tenta aí resolver Tenta aí resolver, o exercício interessante E agora vamos para a resolução Então vamos lá então, já coloquei aqui o plano inclinado para a gente Para a gente entender o que está acontecendo Eu estou com a obra bem na minha mão para a gente olhar os dados que ele passou para a gente Vamos lá então Ele falou o que está acontecendo aqui A gente tem um bloquinho que está sob a ação de uma força F constante Aqui, empurrando ele lá para cima E essa força S, ele disse que a intensidade é de 4 newtons Então eu vou escrever aqui que F tem 4 newtons F tem 4 newtons Tudo bem, ele disse isso para a gente E ele pediu a massa desse bloco Pediu a massa, deu que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo E falou que ele vai percorrer esse 1,6 metros Tudo bem, antes da gente olhar para esse 1,6 metros Porque isso a gente vai olhar na hora que a gente for calcular o trabalho Vamos primeiro colocar todas as forças que estão agindo sobre esse bloquinho Sempre em exercício de dinâmica A gente começa colocando todas as forças que atuam sobre os blocos Sobre o que a gente está olhando no exercício Então vamos lá Quais forças que atuam nesse bloco? A força peso, lógico, sempre vai estar atuando Ou melhor, na maioria das vezes vai estar atuando Então temos aqui uma força peso Que ela vai sempre apontar aqui para baixo Força peso Vai apontar para o chão Para o chão, para o centro da terra Para onde está puxando esse corpo Então aqui a força peso indo para baixo Tudo bem A gente tem também uma força normal O que seria essa força normal? A força normal é a força que esse plano está exercendo no bloquinho Para esse bloquinho não entrar no plano É a força do plano no bloquinho Então a gente tem aqui uma força normal Força normal Tudo bem Então são essas as forças que atuam sobre esse bloco Uma força F de 4 newtons Uma força normal E a força peso Só que o que acontece? Esse bloquinho está se deslocando para lá Tranquilo Só que ele não entra nem voa no plano Então essa normal que ela está sendo aqui Perpendicular ao plano Tem uma força que está anulando essa normal Porque pensa comigo Se só tivesse essa normal E não tivesse nenhuma força anulando ela O bloquinho ele sairia voando Porque não teria nenhuma força para anular essa normal Que está fazendo o bloquinho sair desse plano Então tem alguma força que está puxando ele aqui para baixo Tem alguma força na mesma intensidade Só que no sentido contrário dessa normal Que força é essa? Essa força vai ser a nossa decomposição do peso A força peso está atuando aqui para baixo Mas a gente pode decompor essa força A gente decompõe ela em peso aqui no eixo X Se a gente fizer eixo X e eixo Y Peso aqui no eixo X Então o peso que vai forçar esse bloquinho para descer E o peso que está anulando essa força normal Então a gente vai decompor esse peso Então eu vou desenhar aqui para a gente Para a gente conseguir decompor esse peso bonitinho A gente tem aqui o nosso plano inclinado Tem o bloquinho aqui Esse peso ele está aqui Certo? O peso ele está aqui A gente vai decompor isso aqui em duas forças Um peso para cá Que eu vou chamar de peso X Tudo bem? Chamando de peso X E um peso para cá Que eu vou chamar de PY Tudo bem? A gente vai decompor esse peso Então vamos lá Como é que a gente vai decompor isso daí? Ele disse para a gente Está aqui no desenho Que esse ângulo é 60 graus Então vamos lá Esse ângulo aqui é 60 graus Então a gente vai ter que manipular Agora usar um pouco de matemática Para conseguir montar e decompor esse peso Vamos lá Se eu pegar esse Y aqui E descer ele Pegar esse vetor Y E segurar ele aqui Colocar ele aqui embaixo A gente vai formar isso daqui Vai ter esse P aqui Certo? Vai ter o vetor P de X aqui E vai ter esse PY Que eu estou pegando ele E colocando aqui para baixo Vai ter ele aqui Certo? Esse é o PY O ângulo que está sendo formado aqui É 60 graus Só que a gente tem que tomar um cuidado Muito grande agora Por quê? Esse P de Y Ele não vai vir aqui assim Entendeu? Então o ângulo Não vai ter um ângulo aqui De 60 graus Esse P Ele está vindo aqui Aqui é 90 graus O ângulo que está formando A gente vai puxar ele aqui assim Vai formar um ângulo de 90 graus ali Tudo bem? Então tá A gente tem que ver Aonde que vai esse 60 Desse triângulo Que a gente formou Tranquilo? Então vamos lá Vamos com muita, muita, muita calma Se aqui é 60 graus Esse ângulo formado aqui Ele é 30 graus Você concorda comigo? Por quê? Porque esse P de X Ele é paralelo A essa reta aqui Do plano inclinado Ele é paralelo E esse daqui Está cortando aqui Esse ângulozinho aqui Seria 30 graus E esses dois triângulos formados Esse maiorzão aqui Se eu continuasse aqui Esse maiorzão E esse pequenininho Eles são semelhantes Então o ângulo que vai passar aqui pra cima É 30 aqui E 60 aqui 60 aqui Então o ângulo que a gente tem Entre o P de X E aqui O peso É 30 graus Então esse ângulo formado aqui em cima Ele é 30 graus Se aqui ele é 30 graus Esse aqui É o de 60 graus Então a gente já tem O nosso triângulo aqui E agora a gente consegue Decompor aí Os pesos em P de X E P de Y Tem que tomar muito cuidado Na hora que você for Decompor isso aqui Porque às vezes Você se confunde Decompõe errado Coloca os 60 graus No lugar errado E daí vai dar Errada resposta Então tudo bem A gente já entendeu Como é que a gente tem Que decompor isso daqui Agora a gente vai Fazer as continhas Fazer as continhas Então vamos lá Vamos decompor isso daí Fazendo as continhas Eu vou redesenhar Esse triângulo Só pra ficar um pouco melhor Pra gente ver Eu não tô fazendo aqui Porque não dá pra ver Quando eu passo a caneta Em cima ali Então vamos lá Aqui ó Tudo bem 90 graus 60 aqui Eu tô redesenhando Esse triângulo Que a gente tem aqui 30 aqui Ó Virei ele aqui assim Aqui embaixo É o PY PY Nossa Que setinha PY Aqui é o PX PX E aqui É o P Tudo bem Então vamos lá P, PY e PX Vamos só escrever PX e PY Como é que eles ficam A gente vai ter Aqui ó Como é que vai ficar O PX Seno de 60 É cateto oposto Pela hipotenusa Certo? Então seno de 60 Seno de 60 É cateto oposto Que é P de X P de X Pela hipotenusa Que é P Tranquilo? A gente isolando O P de X Porque é ele que a gente quer A gente vai ter Seno de 60 Vezes o P Certo? Seno de 60 Ele deu pra gente Seno de 60 Raiz de 3 sobre 2 Então a gente vai ter Que o P de X P de X é igual A raiz de 3 Raiz de 3 Sobre 2 Vezes o peso Tranquilo? Esse é o P de X E aí você fala Ah, Nicolas Vamos calcular então O P de Y Galerinha Não precisa Sabe por quê? Porque ó Vamos lá Quando a gente decompor Essas forças daqui Eu vou escrever aqui mesmo A gente vai decompor aqui Nesse P E nesse daqui Esse daqui é o P de X Que a gente viu E esse é o P De Y Certo? Quando a gente decompor Essas forças aqui O P de Y Ele vai se anular Com a normal Porque como eu disse O bloquinho Ele não tá nem afungando Nesse plano Nem flutuando Então a força Que anula Essa normal É esse P de Y Então essas duas Forças se anulam Então as forças Que sobram aqui Nesse bloquinho É o P de X Que a gente acabou de achar E a força De 4 N Que ele deu pra gente Então as únicas forças Que tem São essas duas Então a gente nem precisa Calcular o P de Y Porque ela vai se anular Com a normal Então a gente só fica aqui Com o P de X Então esse daqui É o P de X É isso que a gente precisa Por hora E é com isso Que a gente vai achar A nossa A nossa massa Que foi o que ele pediu Tudo bem? Eu vou só passar aqui Pra uma tela branca Pra gente conseguir fazer O exercício direitinho Vamos lá Tô aqui com uma telinha branca E acho que vai ficar melhor Agora pra gente enxergar Vamos lá A gente fez aqui E achou o P de X Então olhando aqui De volta pro nosso pano inclinado A gente tem que A gente já viu Que as únicas forças Que estão atuando aqui É o P de X E o 4 N Porque o P de Y É anulado pela força normal Então tudo bem A gente vai achar Esse P de X A gente vai achar As coisas a partir Desse P de X Então vamos mexer um pouco Aqui Eu já falo com vocês O que a gente vai fazer Que é muito interessante Mexendo um pouco aqui O P de X Ele vai ser igual ao quê? O que é o peso? O peso é a massa Vezes a gravidade Certo? Então vai ficar Raiz de 3 Sobre 2 Vezes A massa dele É o que a gente quer descobrir Massa Vezes a gravidade Que ele deu pra gente 10 metros Por segundo ao quadrado Tranquilo? Então é isso daqui Que a gente tem E o P de X Aí você fala Mas aí Quando a gente tem Duas decógnitas A gente tem o P de X De decógnita E o N de decógnita Como é que a gente vai achar Esse P de X? E agora vem uma parte Muito interessante Que é a sacada do exercício O que acontece? Ele disse pra gente No enunciado Que a velocidade É constante Que o bloquinho Ele sobe com velocidade constante E o que acontece? O que acontece pra gente Ter uma velocidade constante? É só você pensar Quando você lembra Da segunda lei de Newton Força é massa Dessa vez a aceleração Você pensa Quando tem uma força resultante Isso implica A gente ter uma aceleração Então se você aplica Uma força resultante A um corpo Ele vai desenvolver Uma aceleração Só que se você Não tem aceleração Nesse caso Como ele falou Que a velocidade é constante É porque não tem aceleração Se você não tem aceleração Quer dizer que essa força Que você está aplicando No corpo Ela é nula Ela é zero Porque se a aceleração É zero Você vai anular a força Então as forças Que atuam nesse corpo Se anulam E a gente já anulou Aqui a normal Com o Py E as únicas forças Que sobraram Elas estão Em sentidos opostos Então elas vão Ser iguais Elas vão se anular Para a força resultante Ser zero Para isso daqui Estar com velocidade Constante Então o P de X Ele é 4 N Porque o bloquinho Está em velocidade Constante Essa é a sacada Do exercício Muito interessante Então o que a gente vai fazer Aqui Como é que vai ficar Isso daqui Vai ficar que 4 N É igual a Raiz de 3 sobre 2 Vezes M Vezes 10 Então vai ficar aqui 4 N É igual Raiz de 3 Sobre 2 Vezes M Vezes 10 Aí você pode falar Caraca Nicolas Você está fazendo exercício Bem devagarzinho Você demorou Tanto tempo assim Só para decompor as forças Eu gosto de fazer as coisas Com calma Tem gente que mal olha Para o exercício E já fala O P de X Vai ser C no Vezes o peso Mas tudo bem A gente tem que fazer com calma Para a gente entender O que a gente está fazendo Se você já consegue Fazer mais rápido Já olhou Já sabe como vai decompor ali Pode fazer Mas vamos fazer devagarzinho Para a gente não perder nada Tudo bem? Então vamos lá A gente tem isso daqui Agora a gente consegue Achar a massa tranquilo É só isolar Essa massa aí Então como a gente faz Já vou simplificar aqui Para ficar mais fácil Se 2 vai simplificar Com esse 10 Vai ficar 5 Esses 5 e esse raiz de 3 Estão multiplicando O M Eles passam para o outro lado Dividindo A gente divide os dois lados Por 5 raiz de 3 Então a gente vai ter o que? Vai ter que M É igual a 4 Dividido por 5 Raiz de 3 Agora o que a gente faz? A gente multiplica Em cima e embaixo Por raiz de 3 A gente racionaliza Raiz de 3 Raiz de 3 Tranquilo Agora como é que vai ficar Isso daqui Opa Como é que vai ficar Isso daqui Como é que vai ficar? 4 vezes raiz de 3 Vai ficar 4 raiz de 3 E aqui embaixo Vai ficar Raiz de 3 Vezes raiz de 3 Dá 3 Então vai ficar 4 raiz de 3 Dividido por 5 Vezes o 3 5 vezes 3 15 Então essa massa aí A massa que a gente está Querendo achar Desde o começo Massa Vai ser igual 4 Raiz de 3 Dividido Por 15 Tranquilo? Raiz de 3 Raiz de 3 Dá 3 3 vezes 5 15 Então essa é a massa Que ele está pedindo Para a gente Essa é a massa Que o exercício pediu Então a primeira pergunta Foi respondida A massa é 4 raiz de 3 Sobre 15 Tranquilo? Então aí foi a primeira pergunta Agora vamos Para a segunda Ele perguntou O trabalho Da força peso Então eu vou apagar aqui Um quadro rapidinho E a gente já vai olhar Qual é o trabalho Da força peso Então tá Já vimos aqui Que a massa é 4 raiz de 3 Sobre 15 kg Agora iremos olhar Para o trabalho Então eu vou criar Todo um raciocínio Aqui com vocês Eu não vou falar direto Como a gente vai calcular O trabalho do peso Eu quero deduzir Essa forma aqui Rapidinho com vocês Deduzir mais ou menos A gente vai chegar nela Mudando a forma do trabalho Tudo bem? Então vamos lá Ele quer achar O trabalho do peso O trabalho da força peso Vamos primeiro olhar Para um trabalho Como é que a gente acha Trabalho Trabalho Certo? Trabalho Ele é igual A força que está sendo aplicada No bloquinho Tranquilo? Vezes o deslocamento Do bloquinho Vezes o cosseno Do ângulo formado Entre a força E o deslocamento Isso é trabalho Trabalho é dado Por essa expressão Tranquilo? Então vamos adaptar isso Para a força peso Qual é a força Que atua no corpo Quando a gente diz Quando a gente está olhando O trabalho da força peso Qual é a força Que está atuando no corpo A força peso Então vamos lá Trabalho Da força peso Vai ser igual A força peso Quem é peso? Massa Vezes a gravidade Então MG MG Certo? Vezes o deslocamento Quem é esse deslocamento? O deslocamento É a altura Na qual ele vai descer Tranquilo? O que importa no trabalho É a altura E não a trajetória Que ele faz Tranquilo? Então não é Por exemplo Se a gente está aqui Num plano inclinado Que a gente está acontecendo Aqui agora Não vai ser Essa distância Que a gente vai olhar Como o trabalho Da força peso O trabalho Da força peso A gente olha Pela altura Que deslocou Tranquilo? Se ele está Num toboágua E faz assim O trabalho Da força peso Vai ser a altura Daqui Até aqui Tudo bem? O trabalho Da força peso É determinado Pela altura Então Esse deslocamento É a altura Essa é a fórmula Do trabalho Da força peso Aí é lógico É lógico É lógico Que você Como é esperto Vai falar E esse cosseno De teta Você vai sumir Com ele? Jamais Não vou sumir Com ele não Ele continua aí A gente não escreve Na fórmula Mas o que acontece O que a gente vai olhar Esse cosseno De teta A gente vai olhar Se a força Qual é a direção Da força E qual é a direção Dos deslocamentos Vai ser o cosseno O cosseno Formado entre O peso E a altura Tranquilo? Entre o peso E a altura Não, desculpa Entre o peso E o deslocamento Entre o peso E onde o bloquinho Está se deslocando Então vamos lá Aqui a gente olha Força Por exemplo Se a gente tem um bloquinho Está ficando uma força E ele desloca Pelo mesmo lado Do bloquinho A força E o deslocamento Para o mesmo lado Aí vai ser o cosseno De zero O cosseno de zero É um Então não altera nada O cosseno some Então aqui Quando a gente tem o trabalho Da força peso Quando que o cosseno Vai mudar alguma coisa Quando que não vai mudar Por exemplo Se o bloquinho Ele está descendo E o peso Ele é para baixo Então quer dizer Que o peso Ele está na mesma No mesmo sentido Do deslocamento Se o peso Está no mesmo sentido Do deslocamento Vai ser cosseno De zero graus Porque não tem Nenhum grau formado Entre esses dois vetores Nenhum grau formado O cosseno de zero É um Então quando tiver Indo para o mesmo lado Se o peso Está apontado Para o mesmo lugar Onde está o deslocamento O cosseno de zero Vai ser um Então não vai ter Não vai mudar nada Esse cosseno Só que acontece Ou a gente está indo para cima Ou a gente está indo para baixo Se a gente está falando do peso Quando a gente estiver indo para cima Vai mudar Por que? Agora o ângulo formado aqui É 180 E o cosseno de 180 É menos um Então quando O peso Estiver Contrário do deslocamento Vai colocar menos aqui Certo? Quando não Não tem esse menos Então a gente só tem que olhar Se está subindo O peso vai estar para baixo Vai ter o menos na frente Se está descendo O peso vai estar para baixo Não vai ter esse menos na frente Nesse caso Como a gente viu A gente está rompendo inclinado O negócio está subindo Se está subindo O deslocamento é para cima O peso é para baixo Vai ter o negativo Então a forma que a gente vai usar Para resolver esse exercício aqui É essa daqui Trabalho da força peso Vai ser menos MGH Essa forma aqui Que a gente deduziu Não tão rapidinho Mas é legal que a gente tenha Todo esse raciocínio Então tudo bem Vamos então desenhar aqui O que ele quer da gente Ele deu o bloquinho certo E falou que o bloquinho Vão andar de A a B De A a B Ele disse que essa distância aqui Ele falou para a gente Que é 1,6 metros Tranquilo Então vamos lá O que a gente tem que fazer A gente precisa da massa Da gravidade e da altura A massa a gente achou A gravidade ele deu para a gente Então é só a gente achar A altura que vai deslocar Qual vai ser a altura Vamos ver aqui Vai ser essa altura aqui Vai ser essa altura aqui A gente faz um pitágoras A gente tem aqui 1,6 Esse ângulo ele diz para a gente Que é 60 graus Esses dois triângulos São semelhantes Então o ângulo aqui Formado vai ser 60 graus também Então a gente tem esse triângulo pequeno A gente consegue aplicar aqui Tranquilinho A relação seno Ou cosseno Você que sabe Porque esse ângulo aqui de cima é 30 Para resolver esse exercício Então vamos lá Vamos lá A gente tem o triângulo Eu não vou desenhar de novo Já está desenhado aqui A gente tem esse triângulo aqui Vai ficar A gente quer a altura Certo? Aqui é a altura A gente quer a altura Vai ficar Que o seno de 60 É cateto oposto Pela hipotenusa Então vamos escrever aqui Seno de 60 É cateto oposto É a altura Sobre a hipotenusa 1,6 Certo? Seno de 60 Raiz de 3 sobre 2 1,6 Vezes raiz de 3 sobre 2 Vai ser a nossa altura Então a altura vai ser 1,6 Vezes raiz de 3 Sobre 2 Esse 3 aqui Só por Deus Bom Esse daqui vai ser a altura Que ele vai deslocar É lógico Que a gente pode simplificar Então eu vou escrever A altura simplificada aqui A altura vai ser igual a 0,8 Raiz de 3 metros Então esse é o nosso deslocamento Isso que a gente vai jogar aqui na forma Agora é simplesmente A aplicação imediata da fórmula A gente vai simplesmente jogar Os dados que a gente tem na fórmula Então vamos lá Lousa apagada Agora é só jogar na fórmula Já achamos tudo que a gente precisava Só jogar na fórmula Eu quis demonstrar as coisas aqui pra você Pra gente criar todo um raciocínio Pra ficar mais fácil de compreender Então vamos lá então Trabalho do peso Deixa eu pegar outra aqui Trabalho do peso Vai ser menos a massa A massa é aquele trambolhão lá 4 raiz de 3 Sobre 15 Vezes a gravidade Que ele deu pra gente É 10 Vezes a altura A altura de deslocamento A gente já achou É 0,8 0,8 Raiz De 3 Então é só resolver Essa quantia Simples Vamos resolver de uma forma Mais inteligente 10 vezes 0,8 É 8 Pronto Raiz de 3 Vezes a raiz de 3 Dá 3 Então como é que vai ficar Isso daqui Trabalho do peso Menos Raiz de 3 Vezes a raiz de 3 É 3 Então vai ficar 4 Vezes o 3 Vezes esse 8 Dividido por 15 Pô Esse 3 aqui Já Cortou Fica o 5 embaixo Dividir por 5 É simples 4 vezes 8 Dá Dá 32 Já tava pulando Pra resposta Dá 32 4 vezes 8 32 Dividido Por 5 Dividir por 5 Multiplica em cima E embaixo Por 2 Vai dar 64 Dividido por 10 Ó Só uma coisa Que já tava até esquecendo Aqui ó Calma aí Deixa eu tirar esse parênteses Aqui Tem aqui esse menos Então ó Tá bom 32 vezes 32 vezes 2 64 5 vezes 2 10 É pra ficar mais fácil Tá? Pra facilitar a conta 64 dividido por 10 6,4 Tem o menos ali Então fica Menos 6,4 Trabalho é negativo? Por que o trabalho é negativo? Porque a força P está pra baixo E o deslocamento Tá pra cima Tá? Contrário O ângulo é 180 Cosseno de 180 Menos 1 Então chegamos aqui Na resposta Escreveremos aqui então De vermelhinho Essa é a nossa primeira resposta E essa é a nossa segunda Trabalho Do peso Eu vou escrever aqui ó Trabalho do peso É menos 6,4 Joules Menos 6,4 Joules Então essas são as nossas respostas O gabarito é exatamente A alternativa B B de bola Massa 4,3 Sub 15 E trabalho do peso Menos 6,4 Joules Tem muita gente que perde Aqui no menos Que esquece disso daí Mas tranquilo Esse foi o exercício Eu expliquei bem devagarzinho Pra vocês conseguirem entender tudo Não ficar com nenhuma dúvida Tudo bem? Então deixa aí nos comentários Se o celular parou aqui Porque tá 100 GB Mas muito obrigado Por assistir o vídeo Deixa aí nos comentários Se você ficou com alguma dúvida Dê seu like Pra não perder nenhum vídeo Se inscreve no canal Tamo junto E uma prep É nóis Valeu Falou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri